Mudou, tudo mudou, cara. Hoje ser maconheira é moda. Quem aqui fumou maconha? Olha lá, galera. Vamos lá fora. A hora é boa de perguntar, tem algum policial? Olha aí, ó. Cadê os policiais? Não, cara, eu falo isso porque hoje em dia fumar maconha é legal. Antigamente, quem tem mais de 30 anos levanta a mão aqui. Mais de 30 anos, dois velhos. Olha o desenho aí, ó. Antigamente, os maconheiros eram do mal, lembra? Hoje, não. O maconheiro, antigamente, pra fumar maconha, ele se fodia, velho. Lembra? O maconheiro era o cara do mal. Hoje, os caras fumam maconha na rua. Tem a marcha da maconha. Quem vai escutando a marcha da maconha? Os policiais. Com isqueiro. Com isqueiro. Antigamente, ele tinha que dar uma puta volta pra fumar maconha. Se esconder, fumar dentro do bueiro. Muitos amigos meus se perderam. Até hoje não voltaram pra casa. Muitos falaram, meu pai foi comprar cigarro e não voltou. Não, ele foi fumar maconha. Eu não sei, cara. Eu não fumo maconha. Tado contra maconheiro. É que nós, que não fumamos maconha, sofremos preconceito agora. Tem bullying contra os maconheiros. Os maconheiros fazem bullying com nós. Eles andam com as camisas de maconha. Já viu? Cheio de plantinha de maconha. Eu não vejo igualdade com nós. Eu não vejo igualdade com a gente que é bíblia. Eu sou bêbado. Eu fumo malbouro. Os maconheiros olham pra mim e falam, cara, cigarro faz mal. Eu tô sendo julgado pelo maconheiro? Falei, cara, isso é um malbouro. Ela falou, não, o malbouro é a porta pras outras drogas. Eu falei, e a maconha? Não é maconha, é cannabis. Os maconheiros de hoje, nem o trabalho de ir no morro ou na favela ou no traficante pra pegar maconha, não tem mais, sabia disso? Os amigos meus, tem um aplicativo que vem maconha em casa. É a Nutella. Aí, ó. Nutella. É? A maconheira raiz ali, ó. Essa ali é a que planta, essa ali, ó. Não, tem um aplicativo que vem em casa, a maconha. É o aplicativo novo. Aí, peda. Quem polarizou a porra da maconha, cara? Eu tava vendo esses dias. Eu fui pesquisar pra escrever isso. Quem polarizou? Babamala, Babamala. Ó o nóia. Foi maconha, menino? Ó a mãe, não. Qual é o teu nome, nego, velho? Qual é o teu nome? João Cousanstei, João. Hoje? Dezoito? Foi o João. Foi o cabarelo. Dezoito anos, João. Tá bebendo o que, João? Acabou de tomar um zinco. Não, João. Dezoito anos, João. Um zinco. Porra, João. Me vê um campare pro João, cara. Peraí, gafanho. Tandose campare com o João sem gelo. É isso aí. Sem gelo, campare. Cigarro, João? João? Vem aqui, João. Agora vai pra lá, João. Sem as manhas não entra, não, João. Sem a ajuda de um profissional. Deixa ele fumar, minha senhora. João! Mata. João! 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 Oi! Depois, João! Depois o João. Depois nós tira, João. Vamos dar uma volta nós dois, João, hoje. Isso! Vamos começar a noite lá bem no cu de traveco, já. Aproveita agora, João. Aproveita agora. A tua vida começa agora, cara. A vida começa depois dos dezoito anos, cara. Porra, todo mundo tem pressa de ficar adulto. Adulto é a parte mais rápida da vida que nós temos. Dezoito anos, João. Agora você é um cara incrível. Você pode jogar descalço. Dezoito anos, não precisa usar camisinha. Não precisa. Dezoito anos, não precisa, não. Se o pau cair, nasce outro. Já comeu alguém, João? Já comeu alguém? Já? É, 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 é. O pai é orgulhoso, não é, pai? Isso, mostra o pau, mostra o pau, João. Isso aí, João. Não pode escolher, João. Escuta aqui, escuta o tio. Não pode escolher. Ó, a melhor turma que tem que trabalhar, auxiliar de cozinha, é meu público, garçonete, aposentada, aposentada é óbvio, depois trans era lavar a calçada. Toda vida que eu vejo uma velha lavando a calçada ali, sabe assim, ó? Fala, acabou de dar essa velha do caralho. Mulher na menopausa, já comeu mulher na menopausa, João? É ótimo essa gente. Mulher na menopausa, seca, seca, seca. Você bota o pau, assovia. Parece que você está enfiando o pau numa cuica. Você bota o pau, assoia. Você bota o pau, assoia. E aí, você bota o pau, assoia.